Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor Pois a cada hora que passa leva comigo uma saudade de você, meu amor Viu a sofrer, viu a chorar, sozinho descalço no parque é me esperar Pois não adianta esse amor, a minha luz mais felicidade, sozinha e saudade de você, meu amor Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor E é por isso que descanso no parque eu espero por você E é por isso que descanso no parque eu espero por você Beleza! Caraca! Beleza! 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 Amém. 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 Amém.